Há pouco aqui no Jovem Pan, nós trouxemos a Luciana Verdolim, ela explicava que o presidente Bolsonaro vai então para a Inglaterra participar do funeral da rainha Elizabeth. E como ele vai viajar, na sequência então haverá a viagem do vice Hamilton Mourão e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. E por quê? Por causa da lei eleitoral. E quem vai explicar toda essa sequência agora, dessa necessidade das viagens, é justamente a repórter Yasmin Costa. A ausência forçada do vice-presidente da República, Milton Mourão, é resultado de uma situação curiosa envolvendo as eleições de 2022 e a linha de sucessão presidencial. O presidente Jair Bolsonaro vai a Londres para o funeral da rainha Elizabeth II, marcado para o dia 19 de setembro. De lá, ele emenda a viagem com a participação na 77ª Assembleia Geral das Organizações Unidas em Nova Iorque no dia 20 de setembro. Se não fosse pelas eleições, o vice assumiria a presidência. Mas Hamilton Mourão fica impedido de exercer o cargo porque é candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Se Hamilton Mourão permanecer no Brasil durante a viagem de Bolsonaro a Londres e Nova Iorque, ele automaticamente se torna o presidente da República. E se isso de fato ocorrer, Hamilton Mourão torna-se inelegível, também de forma automática. Porque, segundo a lei eleitoral, ele não pode assumir o cargo de presidente da República seis meses antes do primeiro turno das eleições, que está marcado para o dia 2 de outubro. Forçado a se ausentar do país, Hamilton Mourão permanecerá em Lima, capital do Peru. A equipe do vice-presidente ainda não informou o motivo da escolha do destino e nem quanto tempo o vice deve permanecer no país vizinho. O próximo, na linha de sucessão, é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Mas o deputado também é candidato. Portanto, pelo mesmo motivo de Mourão, não pode assumir a presidência da República. E mesmo se não fosse candidato, estaria impedido de exercer a presidência por ser réu no Supremo Tribunal Federal em uma ação que apura o crime de corrupção passiva. Além disso, Arthur Lira também confirmou presença no funeral da Rainha Elizabeth II. A incumbência passa, então, ao terceiro na linha sucessória. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é candidato nas eleições de 2022, pois ainda está na metade do mandato. Tem pela frente mais quatro anos como senador, cujo mandato é de oito anos. Essa será a terceira vez que Pacheco ocupa a presidência da República. Quem fica no Planalto, mesmo que provisoriamente, tem atribuições de chefe do Executivo. Até o momento, no mandato do presidente Jair Bolsonaro, nenhum substituto adotou de fato medidas como presidente. Apenas cumpriu o protocolo. Inclusive, Pacheco, que em maio deste ano, ocupou apenas por um dia o posto durante uma viagem de Bolsonaro à Guiana. Na ocasião, Pacheco fez despacho de dentro do gabinete da presidência do Senado. Em junho, quando Pacheco assumiu a presidência da República pela segunda vez, o senador viajou a Paraíba. Como presidente da República, participou das festas de São João, nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. Quanto ao vice-presidente Hamilton Mourão, a única vez que ocupou o cargo de chefe do Executivo foi em setembro do ano passado. Isso ocorreu quando o presidente Jair Bolsonaro compareceu à última edição da Assembleia Geral das Organizações Unidas.